Destaco agora a reportagem do Jornal Folha de São Paulo, o Estadão também online agora à tarde tem outros desdobramentos. Informa que a permanência do ex-presidente Lula, condenado em duas ações penais da Operação Lava Jato agora e réu em outros seis processos, preocupa a Polícia Federal. O ex-presidente está lá na sua cela gourmet na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado. O atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima, fez ressalvas nessa semana a manutenção de Lula no local. Aspas para ele. A polícia judiciária não foi feita para cuidar de preso. Presos têm que estar em penitenciárias ou casas de detenção provisória. Não vou nem continuar lendo a lauda porque está dito tudo aqui. A Vera Magalhães inclusive já falou isso em outras ocasiões. Não tem muito sentido ele continuar preso lá na superintendência da Polícia Federal. Eu não sou daquelas que advogam que o Lula tem que ir para ficar passando necessidades. Vamos lá, tem que pagar. Já está pagando, está cumprindo a sua pena. Tem que cumprir pena em condições bastante salutares e bastante dignas. Como todo preso deve cumprir sua pena em condições aceitáveis e, enfim, dignas com os direitos humanos, etc. Mas esta situação atual é uma situação anômala. Ele é um preso num lugar que não é para isso, não se destina a esse fim. Não é o único. Tem outros da Lava Jato que vira e mexe ficam presos ali. E isso atrapalha de fato o trabalho dos policiais federais que têm que ser designados para essa custódia e faz com que haja um preso ali com características especialíssimas. Então, acho que ele deve passar cumprir pena ou em Pinhais ou onde quer que seja designado pela Justiça e concordo com a Polícia Federal. Tem outra discussão a respeito do Lula, que depois da sua condenação em segunda instância voltou a se acogitar a possibilidade de a sua defesa entrar com um pedido de prisão domiciliar para o Lula. Isso era questionado pelos próprios advogados pelo fato de que, desculpa e pleitear isso, você tem de admitir a culpa. Você tem que parar de questionar a condenação e passar a discutir a forma do seu cumprimento. Então, o Sepulveda pertence, defendeu lá atrás, os outros advogados foram contra, houve uma cisânia no enorme consórcio de advogados que defende o Lula e não se avançou com isso. Mas agora isso voltou à pauta, inclusive ministros do Supremo têm conversado sobre isso nos bastidores. Eu acho que qualquer tentativa nesse sentido pode provocar aí de novo uma imensa polarização na sociedade, uma imensa discussão. O melhor que o Supremo tem a fazer é decidir, sem o nome do Lula, decidir de uma maneira definitiva a questão da prisão após condenação em segunda instância. Uma vez decidido isso, que a defesa do Lula decida a melhor maneira de tentar obter os direitos para o seu cliente e que a justiça decida isso também sem esse envolvimento meio passional que se tem nos casos do Lula. Ministros do Supremo ficarem discutindo nos bastidores sobre progressão de regime do Lula, sobre prisão domiciliar para o Lula, inclusive debatendo isso com a defesa. Isso não é nem um pouco republicano e isso vai resultar de novo naquela super polarização da sociedade que a gente acabou de viver na eleição. Eu acho que o Brasil deve entrar num período aí de normalidade institucional que não combina com uma discussão especialíssima sobre o futuro do Lula. Joel, suas considerações. Exato, né? O fato de ser o Lula muda tudo na discussão nacional, né? Mesmo a prisão em segunda instância, que é uma decisão que vai valer para todos, hein? Todas as pessoas que estão condenadas no Brasil vão, em segunda instância, ainda não na última, vão estar sujeitos à mudança, talvez, aí se os ministros decidirem que não se pode prender depois da segunda instância. Lendo o texto da lei, para um leigo como eu, me parece que o texto da lei é o dizer que é transitado e julgado, que, na verdade, a prisão só poderia vir mesmo depois da última. Mas, enfim, os ministros aí do STF vão decidir. Mas que engraçado, né? Essa decisão é... parece que é totalmente uma decisão a respeito do Lula. Se o Lula vai ficar preso ou não vai mais ficar preso, realmente, vamos esperar essa decisão para ver. E parece que o caminho mais natural e mais racional para o Lula, especialmente no caso do Triplex, que já foi condenado em segunda instância, seria agora, se ele quiser ver a luz do sol novamente, seria ver aí outros caminhos, né? Talvez pedir a prisão domiciliar, algum outro caminho assim. Lembrando que Marcelo Odebrecht, que corrompeu países inteiros, inclusive o Brasil, já está livre, leve e solto aí. Às vezes, um pensamento mais estratégico é melhor do que ficar batendo o pé numa suposta inocência que simplesmente não convence ninguém. Carlos André Aza, queremos ouvi-lo. Quantas pessoas no Brasil, condenadas sob as mesmas condições do Lula, pelos mesmos crimes, estão presas assim como ele está na Polícia Federal, em cela gourmet, como cunhado por Silvio Navarro? Quantas? Serão pouquíssimas se houver. O que isso quer dizer? Que Lula está sob privilégio. Lula é um preso privilegiado. Ele está numa condição muito boa, sozinho, num espaço grande, com confortos, certamente já com boa relação com aqueles que, com quem interage, enquanto outros, condenados na mesma condição, pelos mesmos crimes, estão em penitenciárias, outras, em condições piores. Não se deseja para o Lula a indignidade média da prisão brasileira. Deseja-se para o Lula uma condição consistente com um preso no Brasil, para os crimes que ele cometeu. Não é a cela gourmet em Curitiba. Não é. Lula é um privilegiado. Ponto. Não pode ficar assim. O Brasil tem que acabar com essas soluções provisórias. É mais um puxadinho com o qual nos vamos acostumando. Não. Não dá. Não dá. Vai para um presídio. Vai para uma penitenciária. Não sei para o Carandiru. Mas onde ficou o Eduardo Cunha? Onde está o Eduardo Cunha? Onde ficou o José Dirceu? É isso.